Que tal o resultado final do upgrade do PC do Fernando Filho? Essa máquina ficou aqui por um ano, o Fernando Filho mandou a máquina dele um Cosmos SE para fazer o upgrade e nós transformamos nesta magnífica máquina. Então nesse vídeo vocês vão conhecer a máquina em detalhes, um pouquinho mais da história do Fernando Filho e o resultado final desse belíssimo computador. Então enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações e avisos de transmissões ao vivo, com bate-papos, montagem de computador, revisão de computador e muito mais. Quer ter o Windows original na sua máquina a um preço super barato? E ainda um desconto especial exclusivo do Portal BX? Vem aqui embaixo na descrição do vídeo que tem o link da GVG Mal. Windows, Office, Steam, qualquer tipo de software que você precisar tem lá na GVG Mal. O Fernando Filho, ele mandou a máquina dele um Cosmos SE para me fazer a revisão completa dele. Só que nesse meio tempo nós fomos conversando e ele quis fazer o upgrade aos poucos da máquina. Ele foi comprando comigo as peças, ele depositava o dinheiro, separava a peça para ele. E durante um ano nós fomos fazendo isso para ter a máquina da melhor forma possível e com todos os detalhes que ela poderia ter, como o reservatório de T-Vírus, os fãs Level 4 Portal BRX, que na época nem existiam ainda. Então nós colocamos esses fãs. O sistema de refrigeração com radiador de 360mm, bomba e muito mais. Vou mostrar para vocês em detalhes. O gabinete, vocês já conhecem, é um C700 Black Edition. Eu tive um C700 normal, o C700P, e o Fernando gostou muito dele e comprou o C700P Black Edition. Que a diferença fica nas alças e no conteúdo do acabamento dele, que eu vou mostrar para vocês agora. O C700P, ele vem com o vidro fumê, igual o do meu 1000D aqui. Só que o C700 Black Edition, como o 700M, não tem o vidro fumê, tem o vidro transparente. Eu particularmente gosto mais do fumê. Aqui eu tirei o vidro para poder mostrar em detalhes para vocês e não ter reflexo. Repare que nós colocamos um reservatório T-Virus aqui, que é muito bonito, com iluminação também. Medidor de fluxo, todas as conexões em NOX para combinar com o projeto dele. Um bloco no processador muito diferenciado, com RGB endereçável, sincronizando com os fãs do computador. Reparem o detalhe, na iluminação branca, olha como é que fica bonito desse jeito. O fluido vermelho lá dentro, com a iluminação toda branquinha no gabinete. Vermelha, verde, azul, azul claro, amarelo e centenas de efeitos. Na verdade, 360 efeitos diferentes. Sincronizando dos fãs com o bloco do watercooler. O gabinete ainda conta com uma iluminação no teto dele, como no pé também, que pode ser modificado do lado de cá. Na cor vermelha, azul, verde, roxo, azul claro, desligado ou mudando de cor também em degradê. A máquina está espetacular e cheia de recursos. Este computador do Fernando Filho, a placa mãe estava com problema. Os filhos dele brincando, um estava jogando, o outro foi lá e desligou o computador, ligou de novo, desligou de novo. Acabou dando problema que a máquina nem ligou mais. O Fernando Filho ficou preocupado, tentou mandar a placa para manutenção, trocar processador. Teve um tanto de probleminhas ali. Ele mandou a máquina para mim ainda com alguns problemas. Mas, eu peguei e dei uma revisão geral em toda a máquina. Desmontei tudo, coloquei peça na bancada. Fui configurando e testando e configurando e testando até deixar tudo 100% perfeito. Depois disso, as peças já de forma confiável novamente. Comecei a montar a máquina. E aí, o Fernando foi conversando comigo. Nós colocamos as belíssimas memórias Trident Z Royal, igual a que tem na minha máquina também. Modelo Gold, que tem um RGB muito bonito. É uma memória espetacular. É muito linda, muito detalhada. E as melhores memórias que existem no mercado hoje. Essas eu até importo de fora, porque algumas peças no mercado brasileiro não são tão boas assim. Vêm peças recondicionadas. O famoso refurbished. Pouca gente sabe o significado disso, mas recomendo vocês procurarem saber sobre isso. Recondicionado ou refurbished. A placa de vídeo do Fernando Filho, eu desmontei ela por completo. Deu uma geral limpeza, troca de pasta térmica, desempenhei algumas aletas que estavam amassadas. Uma geral completa, para a placa ficar novinha de novo. E é como ela está agora. Nós tínhamos colocado um SSD inicialmente sem RGB, mas o Fernando Filho gostou deste modelo aqui com RGB também. Então troquei para ele o SSD, ficou agora com esse mais bonito, que agrada mais a aparência da máquina. Os cabos sleeves personalizados, tanto na placa de vídeo como na placa mãe. Para dar aquele acabamento muito mais estiloso para a máquina. Exclusividade também aqui das máquinas do Portal BRX. A máquina conta com 10 fãs de alto desempenho, exclusivos para clientes Portal BRX. São fãs silenciosos, são fãs que aceitam manutenção no futuro. Ou seja, tem como tirar a tampinha ali atrás, a trava no eixo e tirar a hélice para poder limpar, lavar, lubrificar e voltar para o cooler. E funcionar por muito mais tempo caso esteja sujo. Aqui sempre perfeito e funcionando da melhor forma possível. Aqui embaixo nós temos também um SSD SK Helix, uma das melhores marcas de fabricante de chips. Para quem não sabe, só existem três fabricantes praticamente de chips de memória. É a SK Helix, Samsung e eu esqueci o nome da outra nesse momento. Mas essas empresas que fabricam chips para várias outras empresas. Então aqui um SSD da própria fabricante chip, um SSD em alumínio que ajuda na dissipação de calor e ainda com detalhes em vermelho nas quinas. Um SSD bem exclusivo que eu acredito que poucas pessoas viram esse modelo tão topo de linha. No meu gabinete eu tinha feito esse sistema detalhado com essas faixas vermelhas. Isso não vem no C700. O Fernando adorou isso aqui e pediu para me fazer no dele também. É um tom de vermelho muito específico e muito caro também. É o vermelho mais verdadeiro que tem. Não sei se na câmera fica o mesmo tom. Afinal de contas vai variar de monitor a monitor. Mas é um vermelho muito vivo e muito bonito. E aqui ele segue toda a extensão do gabinete. De baixo até o fundo lá atrás. Dando um detalhe e um charme muito diferente para o gabinete. Aqui uma coisa que eu gosto no C700P é que a tampa fecha com imã. E o C700M não é bem assim. A qualidade eu achei mais paia nesse quesito. Aqui nós temos a refrigeração. Olha aqui os três fãs. Iluminando o interior do gabinete. Até mostrar para vocês alguns dos efeitos de iluminação. Olha aí que legal. Vendo no fã da frente fica muito mais bonito de se ver. Aqui cores sólidas. Aqui com os efeitos. Por exemplo amarelo girando a luz branca. Azul com branco. E aqui a iluminação do vermelho com branco. Que eu acho que combina muito com a máquina do Fernando. E com a minha também fica bem legal. Este modo da iluminação em branco com detalhe em vermelho. Também fica muito bonito. Mas como eu disse tem 360 efeitos diferentes nessa iluminação. Algo que dá para colocar praticamente um efeito a cada dia do ano. Fora a velocidade também que pode ser modificada desses efeitos. E a luminosidade também. Então traz muitas exclusividades aqui. Vou mostrar para vocês agora o cable management do computador. Aqui o tratamento que eu faço nos gabinetes para repelir poeira. Este gabinete estava até com uma marca aqui. Que é uma fita adesiva que ele vem de fábrica. E acabou manchando um pouco a tampa. Mas com o tratamento sumiu essas marcas. Aqui da forma original. E aqui com o tratamento. Fica muito mais bonito dessa forma. Eu vou tirar a tampa para mostrar o interior da máquina para vocês. Pois ela abre para o lado de cá. Então dá um pouquinho mais de trabalho. E não daria para me mostrar com ela no lugar. E aqui a cereja do bolo. O cable management desta máquina. É uma máquina muito complexa. Com muitas conexões controladoras e afins. É bem complicado montar essa máquina. E eu já deixei ela preparada para alguns upgrades. Quando chegar na casa do Fernando Filho. É claro. Os cabos estão aqui atrás. Mas como vocês sabem. Aqui no portal BRX não tem nada escondido. Não tem cabo embolado. Nem atrapalhado de qualquer forma. Vou tirar para mostrar para vocês em detalhes. O cable management. Um parafuso aqui. E o segundo aqui. E tira a tampa. E aqui está. Tudo devidamente organizado. Reparem que tem um chicote único aqui. Com todas as conexões. Infelizmente. Alguns cabos desse gabinete são curtos. Como por exemplo este aqui. Que não deu para me descer ele aqui embaixo. E passar ele para ligar no áudio da placa mãe. Infelizmente é assim. Existem algumas limitações em alguns gabinetes. Faz parte. Mas tudo devidamente organizado. Reparem que eu já deixei dois cabos. Para ligar os dois HDs. O cabo de energia já está aqui. Então vai vir um cabo para essa gaveta. Outro cabo para essa gaveta aqui. Tudo já pronto. Para o Fernando Filho. Não ter dificuldade nenhuma para ligar os HDs que ele tem. E muito menos. Ter que desfazer qualquer parte do trabalho que eu fiz. Recentemente eu até fiz uma consultoria com o Edu. Que comprou uma máquina comigo há anos atrás. E agora quer montar mais uma máquina. E ele até comentou comigo. Fernando. Eu te procurei mais uma vez. Porque nunca um computador durou tanto tempo comigo. Ele tem até um problema de umidade na residência dele. Que chega a pingar água dentro do computador. Tem muita umidade no ar. Os fãs acabam girando ali. Dá uma condensação. E chegou a pingar água na memória RAM dele. E ele acha que até por isso chegou a queimar a memória RAM. Aí antes de começar a consultoria. Eu fiz uma análise com ele de mercado. Descobri até um equipamento de 300 reais mais ou menos. Para ele colocar no ambiente para resolver esse problema. Tirar a umidade excessiva do ar. E com isso não ter mais esse problema. Principalmente para a próxima máquina. Lembrando. A primeira máquina quando eu montei para ele. Ele não morava neste local. Por isso que nós não tratamos esse assunto. Como eu sempre comento com vocês. Toda máquina que eu monto. Eu faço uma consultoria com o meu cliente primeiro. Por quê? Para poder avaliar todos esses possíveis problemas. Como marizia, temperatura, poeira. Tudo. Eu avalio todo o ambiente do cliente. Faço para ele várias perguntas. Para definir o equipamento ideal. Levando em consideração todos esses possíveis problemas no equipamento. E assim chegar em um projeto extremamente bem feito. De um computador mais caro ao mais barato. Vocês veem nos meus vídeos. Sempre o mesmo padrão de qualidade. É isso que importa para mim. Não é o computador ser caro. É o computador ser montado. Realmente como o cliente merece. Isso é o que é importante para mim. E para nós aqui no portal BRX. Reparem que até um cabo para colocar em um SSD aqui no futuro. Eu já deixei. Só tirar essa abraçadeira e ligar no SSD que pode ser ligado aqui. Só tirar essa base. Parafusar o SSD aqui. E conectar o cabo. Então a máquina está realmente perfeita. E pronta para o Fernando aproveitar de novo o seu computador. No melhor que ele pode dar. Claro. Com alguns upgrades. E um desempenho muito acima do que ele esperava. Vamos agora aos testes do upgrade. Feito no PC do Fernando Filho. Upgrade esse que foi uma reconstrução completa. Rodando aqui The Witcher. Na casa dos seus 87, 90 FPS. Chovendo. Que consome bastante uso do equipamento. Estou usando aqui. Teclado e mouse sem fio no touchpad. Que é bem complicado de jogar assim. Mas dá para a gente fazer um teste básico. Para ter uma ideia do desempenho da máquina. Eu deixei ela por muito tempo aqui ligada. Está fazendo muito calor. Fui tomar aquele banhozinho para poder refrescar. E a máquina ficou ligada. Com o V-Sync desligado. Forçando ela ao máximo. Vamos agora avaliar a temperatura da máquina em funcionamento. Reparem aqui no gráfico. Que ficou muito tempo com a máquina ligada. Forçando ela ao máximo. A temperatura máxima que a placa de vídeo chegou. Foi 70 graus. Ficando em média de 69. O uso da GPU 100% o tempo todo. Afinal de contas o V-Sync está desligado. E eu não recomendo isso para vocês. O processador trabalhando a 50 graus. 47 nessa faixa. Então a temperatura do processador está ótima. Mesmo sendo um processador bem esquentadinho. Ele está muito bem refrigerado. Com watercooler com bomba. Reservatório. Radiador de 360. Seis fãs no radiador. Com um sistema muito otimizado aqui do portal BRX. A máquina está super fria. Mesmo trabalhando. Forçando ao máximo a placa de vídeo. Gerando bastante calor dentro da máquina. Portanto. Uma máquina extremamente confiável e funcional. Lembrando que o Fernando teve problemas com essa máquina. Com as peças. Chegou a mandar para a manutenção placa mãe. Depois veio para mim para dar uma revisão completa em tudo. E aí sim eu consegui fazer tudo voltar a funcionar da forma correta. E aí veio esse belíssimo upgrade. Transformando este equipamento em um belíssimo computador portal BRX. Como vocês podem ver. Olá pessoal. Eu venho mostrar para vocês a minha máquina. Montada pelo meu xará. Fernando do portal BRX. Olhem exclusividade dos detalhes. A máquina está funcionando perfeitamente. Linda, maravilhosa. Olha. Trabalho impecável pessoal. Fernando parabéns. Pelo ótimo trabalho. E qual profissional hoje em dia? Emite um certificado de qualidade de montagem. Você só encontra aqui mesmo no portal BRX. Obrigado Fernando. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em montar um computador. Enviar o PC para revisão. Ou simplesmente uma manutenção e otimização. via acesso remoto. É só entrar em contato. Pelo e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Que eu responderei vocês pessoalmente. Todos os e-mails do portal BRX. Quem responde pessoalmente sou eu. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fiquem agora com algumas fotos. E vídeos do computador. em funcionamento. E também durante a construção dele. Fiquem agora com algumas fotos. E aí E aí E aí E aí E aí GSur E aí E aí Obrigado por ter assistido o vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos E não se esqueça nas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você, tchau!